Então, meus amigos funcionários da Naughty Dog, confirma que imagem mostrada não se trata de um novo jogo da empresa, filme de Uncharted adiado e demo de Resident Evil Village. Bora conferir. Então, meu amigo, você deve lembrar desta imagem. Ela ficou muito famosa essa semana. Vou lembrar, não. Caso você não tenha visto, é o seguinte. Em um site onde contém o portfólio de um dos artistas sêniors da Naughty Dog, tinham três artes neste tema aí. Uma mulher, num ambiente medieval, muito bem feita, por sinal. E muita gente deduziu que poderia ser algo relacionado ao novo game da Naughty Dog. E virou aquela especulação, né? Será que é isso mesmo? Será que não é? É. Enfim, o pessoal da IGN Internacional entrou em contato com o artista, é o Hayang Nan, acho que é assim que pronuncia. Não. Enfim, entrou em contato com ele pra saber, né, se era do novo jogo ou não, e ele já desmentiu. Ele disse o seguinte, que fez essas artes aí porque ele estava jogando Assassin's Creed Valhalla e se sentiu inspirado pra fazer alguma arte no tema. História desmentida, mas não deixa de ser uma pena, porque eu acho que daria um excelente tema de game. Não acho. E o filme de Uncharted foi adiado pra 2022. Não interessa! Seguinte, a última data prevista para o filme era julho de 2021. Mas segundo o site Hollywood Reporter, a Sony decidiu adiar pro ano que vem o filme e o motivo pandemia. E a demo de Resident Evil Village? Num dos vídeos de ontem eu trouxe todo o resumo do Resident Evil Showcase. Foi o evento pra mostrar as novidades. Enfim, e uma coisa revelada nesse evento é que a demo para o Playstation 5 estaria disponível a partir de ontem, dia 21. Aí hoje, dia 22, eu baixei, joguei, gostei da demo, mas achei ela bastante curta. Mas é uma demo, né, cara? Eu gastei por volta de 15 minutos, mais ou menos isso, uns 15 minutos pra poder terminar. Mas os gráficos, cara, muito bonitos. A gente vê que algumas texturas ainda precisam de polimento, mas é uma demo, né, cara? Enfim, caso você tenha o Playstation 5 e não jogou, eu creio que vale a pena, rapidinho. Para Playstation 4 e Xbox, deve sair no segundo trimestre. Lembrando que o lançamento do jogo está marcado pro dia 7 de maio. Inclusive, a pré-venda foi aberta ontem na Playstation Store, cara. E os preços ali, pelos jogos que a gente tem visto ultimamente, estão até razoáveis, cara. Olha aqui, a versão mais básica, né? Resident Evil Village PS4 e PS5, porque você ganha o upgrade para o PS5. R$ 250,00. A gente tem visto jogos sendo lançados aí a R$ 350,00, R$ 300,00, R$ 280,00. Então, assim, não é barato, não estou falando que é barato, mas pelos preços praticados, está até razoável. Tem a versão deluxe, que está R$ 300,00. E tem a versão aqui, ó, que é o pacote completo. Tem o 7 e o 8, num pacote só. R$ 339,00, R$ 340,00 praticamente. E aqui do lado, tem a demo que eu falei pra vocês, que é a Maiden. Vamos ver se esse jogo vai ser bom mesmo. Então, meu amigo, se você ainda não conhecia o canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se e ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. E aí 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 Obrigado.